Música O dia do PANH nos terá com o nosso primeiro concorrente que sair para representar a marca da CABO VERD e nós temos um bocado em seu talento, claro que nós temos trabalho com os jovens e para representar a CABO VERD Você não está perguntando o seu nome e ela está falando com um bocadinho sobre as músicas. O nome é? Noasco. A boa filha de claro, Bebe, Nelsia, de famílias de vizinhos e mesmo família. E o que faz você amar a música? A paixão da música? Por que eu amo a música? A música é apenas eu. Eu sou apenas a música. Tudo sobre mim é música. Todo mundo que eu vou é música. Eu só amo a música. Então, o que você vai pensar de ir ao Cabo Verde e cantar em frente de milhares de pessoas? O que você vai fazer com isso? Eu não sei. Eu estou fazendo isso não só para mim, mas para todos. Eu quero que as pessoas me escutem. Então, você vai cantar a caipela por você. Você vai cantar a caipela por você. Você quer me contar a música que eu estou cantando? Sim. Eu vou cantar I Have Nothing by Whitney Houston. So, here it goes. Share my life. Take me for what I am. Cause I'll never change all my colors for you. Take my love. I'll never ask for too much. And just all that you are. And everything that you do. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go away you won't follow. Okay? No caterecha vai mas que si. A mod é surpresa. Que eles suponhão se tem ideia de nosso primeiro concorrente que nos eventem. E nós esperamos em breve. Vígãs stebis.